Fala meu jovem, extremo na área, salve, salve turma, beleza? Eu sou o Alexandre Ferreira, e eu o Davidson News, e nós somos o Sky Geek! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É isso aí, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa série, é a série Loki. Que já estreou semana passada, e agora essa semana, o segundo episódio, e não tem nada muito claro, particularmente ainda não está empolgando. Para a nossa opinião pessoal, está um pouco devagar ainda, né? Pois é, né? Porque nossa expectativa era que realmente... Nós estamos vendo de duas séries, né? Ou seja, WandaVision, estamos vendo Falcão, Saudade Invernal, e agora Loki com uma proposta totalmente diferente, novos personagens, mais uma nova organização. Sim, na verdade, tudo novo, com exceção do próprio personagem, né? O Loki. Mas... Até então, uma organização ainda não vista, dentro do universo da Marvel, mas... TVA, né? Isso, autoridades da variante temporal. E aí? O que que nós podemos... Vamos comentar um pouquinho aqui sobre essa série, né? A princípio, vamos falar de linha de tempo, né? Porque é isso que está acontecendo. Então, o plano de fundo seria isso. O plano de fundo, exatamente. O plano de fundo seria isso. Linha do tempo. Vale a pena a gente comentar que a série Loki começa quando termina a última participação do Loki no universo... Do trapaceiro. Do universo cinematográfico da Marvel. Ou seja, naquele momento em que ele consegue escapar com o Triciapes. Exatamente. Ele fugiu e para onde ele foi? Aí começa... Aí começa a série. A série. Ele é capturado pelos agentes, pelas autoridades de variante temporal. Agência variante temporal, mais ou menos. Isso, e ele é o quê? Ele é uma variante, né? Ou seja, ele fez uma barruzinha na linha do tempo. Digamos assim, é o delinquente? É isso, né? É, é a pessoa que está fazendo a linha do tempo sagrada, como é falado ali, né? Então, nós conhecemos agora os guardiões do tempo. Ou como o Loki diz, os três lagartos. Pois é. Tem lembrado. Os lagartos, lagartões que estão causando, que estão ali causando, né? Digamos, os guardiões fizeram a linha do tempo e eles estão tentando manter o controle. Só que as variantes vão lá e... Então, eles organizaram, porque é falado pela senhora Minuto que mexiam várias linhas do tempo. Sim. Um pouquinho disso nós vimos a anciã falando, né? Lá atrás, sim. Só que ali, fala lá, que eles três, esses três guardiões, tornaram uma linha sagrada. Ou seja, essa aqui é a principal e não é aceito variações, né? Ou seja, está determinado que a variante ali, as autoridades estão ali justamente para corrigir. E o Loki é uma dessas variantes, né? Que causa essa confusão, né? Que causa o caos. E nós vimos lá, termina o primeiro episódio, né? Ou seja, o primeiro episódio, ele é muito, vamos dizer, didático, né? É muito explicativo, mostrando ali que as joias do infinito não têm uma nova linha ali para eles. Queremos entender também essa parte aí. É, o que foi falado ali, né? O que foi dito é que a mágica não tem vez ali. Mas como? Quantas variantes ali? Quem fez todas aquelas confusões e eles estão ali, são provas, né? Que estão guardadas ali, usadas como teso de papel. Exatamente. Então, isso aí é que está... Está deixando a gente confuso. Deu muito mais especulação, deu muito mais mistério do que... Está causando muito mais... Do que realmente explicar o que está acontecendo, né? Ou seja, de novo, vou bater na tecla, não está tão empolgante. E a Marvel, como sempre, brincando, né? É. Como sempre, brincando. Já vimos isso lá em WandaVisa. Então, agora tem que ficar com o pé atrás. Essa é a verdade. Bom, pelo menos uma resposta nós obtivemos. Qual? Quem é o Loki que eles estão caçando? É uma variação do Loki? Exatamente. Uma variação feminina do Loki finalmente apareceu no... Uma variação feminina. No universo da Marvel. Até porque vale lembrar também que no nosso trailer, no nosso vídeo de reação, né? Isso, aí já está a resposta, né? Muito rápido apareceu-se ultimamente uma silhueta feminina conversando com o Loki. Parecia aonde? Valmor, né? Agora... É Valmir? Valmir. Valmir. É Valmir, Vilmar, né? É aonde se achou a joia da Alba, né? Isso, então. Parecia muito com a nossa falecida, saudosa. A sempre que era a Vilma Negra, né? Mas... Mas, já nesse segundo episódio apareceu então a versão feminina do Loki, que já... Eu acho, pelo menos, já matou a nossa curiosidade. Não, então seria... Seria o Loki conversando com o Loki. Isso, já respondeu ali. Mas, nós temos que entender ainda, como você falou muito bem da Joia do Tempo, como que as joias que estão apreendidas aparecem como variantes, né? Provas, contínuos. Né? Apareceram ali na agência. E outra coisa, de que linha do tempo, de qual variante, né? De qual universo alternativo ou linha do tempo alternativa é essa versão feminina do Loki. Vale lembrar que o Móbils, né? O agente Móbils, ele apresenta ali, tipo, num holograma, né? Algumas das variações do Loki, né? Aí tem o Loki... O Loki... Estilou. Estilou o Loki. Estilou o Loki, né? Estilou o Loki, né? Lembrou o Loki, estilou o Loki. Alguma coisa mais dos livros mesmo, tratando a... Tratando como seria o Loki, né? O deus da trapaça, né? Dentro da mitologia nórdica. Dentro da mitologia. Até o Loki, versão humano, né? Tipo, da Terra, assim, ganhando uma premiação, né? Lembrou mesmo um atleta, assim, digamos assim. Isso, isso mesmo. Então... Teve várias variações. Só não apareceu... Interessante que não apareceu ela, né? Não, não apareceu ela. Olha aí, tá vendo? Ou seja, talvez porque eles desconhecessem... Desconhecessem essa versão. Então... Vamos lá pra uma frase... Vamos lá pro comecinho dessa história. Começa ali em 1985. 85, em Wisconsin. Numa festa junina medieval, as bandeirinhas... Seria mais ou menos isso. Uma comemoração. Eu morri de rir com aquelas bandeirinhas lá. Lembrou muito uma festa junina. Saudades de festa junina. Estávamos no clima, né? Estávamos no clima de festa junina, né? Não, mas não era uma festa junina. Não era uma festa junina, é um evento medieval, né? Medieval, isso. Eles aparecem ali, mostra que o pessoal da Agência Temporal não tem a menor necessidade de esconder, né? Nada, eles aparecem mesmo do jeito que estão. E bombinha pra resetar ali, por quê? Uma das coisas que eu achei interessante, vamos ver como que isso vai se ligar mais ali com o decorrer da história, é que quando tem uma variante, né? Vamos dizer ali... Quando ela causa essa... Um evento nexo, né? Eles podem resetar. Então eles resetam, eles saem dali e resetam tudo. Mas nós temos ali, logo no comecinho, vale a pena abordar pra poder entender o final do segundo episódio. que é o quê? A raptura. É... Pois ela não apareceu de novo, né? Não. Ela foi capturada, aquela... A gente... C-20. Isso. Caçadora C-20. Caçadora C-20, ela foi capturada. Caçadora seria quem? Seria um dos agentes, né? Da linha temporal. Da AVT. Da AVT, isso. Que daí foi capturada pelo... Até então agora nós descobrimos que foi o Loki. Pela Loki? Pela Loki, exatamente. A versão feminina do Loki. E... Só que ela aparece depois, lá pra frente. Ah, sim. Ela é um pouco traumatizada. Isso, isso mesmo. Como se fosse... Tivesse choque, né? Ah... Lá na Terra. Na Terra. Eu deixei passar. Corta, corta. Vota, volta. Eu deixei passar. Exatamente. Então... Ela aparece naquele evento, lá que eles estão vendo no futuro, né? Porque... Pra gente poder entender melhor, né? Como nós vimos ali... Existem eventos que vão acontecer. Exatamente. Já estão pré-determinados. É, estão pré-determinados. Caos. Algum... Né? Tanto que ele vem ali através do Ragnarok. Então ele volta lá pra... Pra Pompeia antes da destruição. Faz uma bagunça ali. Se apresenta e fala... 79 depois de Cristo. No ano de 79. Isso. Fala um monte de coisa ali. E ele sabia que não teria... Mas quem descobriu isso? Influência temporal. O próprio Loki. Loki descobriu isso porque é através do arquivo que eles estavam guardando lá do Ragnarok. Exatamente. Então ele descobre sobre os apocalipses. Ou seja, é um evento de destruição. Bom, eu posso ficar ali naquele evento. Diferente do que eu fizer. O evento vai acontecer. Vai acontecer. O que eu falar pras pessoas estão ali. Elas vão morrer. Então foi uma jogada muito interessante ali do Loki. Ele descobriu isso daí. E aí tá o perigo. Loki já tá sabendo demais. É. E nós temos a revelação da C20 de que passa muito rápido. Porque tá aquela cena meio que tá prendendo a atenção. Que é aquele confronto do Loki com o Loki dominando outras pessoas. Ela diz o quê? Eu revelei. Eu revelei. Onde estão os guardiões. É isso que ela falou. Passou muito rápido. E nós temos terminando o segundo episódio. Só segurando um pouquinho. Sem dizer que enquanto isso tá acontecendo lá dentro daquele galopão da Roxy. Podemos ter uma cita dentro da Roxy. Ah, Roxy. Boa. Já seguramos aí. Tá acontecendo um tsunami lá atrás. Isso. Eles estão dentro de um apocalipse. Isso mesmo. É isso mesmo. Ou seja... Uma tragédia. Ou seja, através dessa descoberta do Loki lá, né? Do Ragnarok. Dos apocalipses. Eles descobrem que em 2050 vai acontecer um ati-tsunami. E as pessoas estão ali abrigadas mais uma vez a Roxy. Lembrando a cidade de Alabama. Isso. Lá no Alabama. Isso. Aliás, daqui a 30 anos, será que a Marvel vai acertar nessa? Tomara que não. Tomara que não. Porque ali tem a empresa Roxy. Mais uma vez aparece a empresa Roxy dentro do universo da Marvel. Misteriosamente. Tá sempre ali. Ainda não tem como decifrar o que seria. Essa organização, né, cara? Ela aparece em vários filmezinhos ali como um easter egg, né? Sabendo que ela tem uma importância no quadrinho. Mas ainda tem tão... Vamos dizer. Ainda tá ali uma... Um trunfo. Uma caixinha. É uma caixinha na manga que a Marvel tá rodando, né? Deixa eu ver. Beleza. Tá lá. Se a gente conseguir trabalhar em cima depois, a gente vai trabalhar. Eu acho que foi isso. É. Só pra dizer que tá ali a Roxy, né? Então, tudo bem. Tá ali uma espécie de shopping, se eu não me engano. Parece isso. As pessoas estão ali abrigadas. E o Loki, né, ele descobre que, já que um evento que as pessoas vão morrer, é um ótimo esconderijo. Exatamente. Então, eles vão lá e realmente conseguem capturar. E deu certo. Só que nós temos ali algumas coisinhas que ficaram muito em aberto nesse... Bastante coisa. ...segundo episódio. Primeiro. Vamos falar fora de ordem mesmo, mas vamos lá. Vamos lá. A fuga do Loki e da Loki, né? Esses dois fugiram. Esses dois fugiram. Pergunta. Pra onde eles foram? Outra coisa. Existe um ataque à linha do tempo, né? O pessoal lá da agência, todos eles falam, olha, a linha do tempo sagrada está sendo atacada. Ela não consegue. Então, a Loki coordenou... E dá pra entender... Todas as bombas pra resetar, né? Ela mandou tudo pra onde? Todas as bombas que resetam. Dá pra entender que é a primeira vez que isso aconteceu. Porque você viu como que eles ficaram? O desesperado. Ninguém conseguiu saber o que estava acontecendo. Isso aí. E o detalhe é que mostra a linha, a sagrada linha do tempo e... Começou a ramificar. Nossa, muita variante. Pra todos os lados. Infinitas variantes. Então, por exemplo, onde foi feito esse ataque? Caos total. A sagrada linha... Mas onde? Onde necessariamente atacou pra poder causar todas essas variantes? Lembrando também que, enquanto está ramificando, está passando datas super rápidas, né? Ah, exatamente. 2021, 1950 e assim por diante, mas muito rápido. Bem sutil. Não, até mesmo quando a Loki está monitorando lá no monitor, fazendo aquela contagem de regra, você vai passando as datas. Então, provavelmente... Será que ela programou as datas? Provavelmente. Ora. Eu vou dar um chute. Eu acho que cada uma daquelas bombas de... Bombas de reset, vamos chamar assim. Aquela bomba de resetar a linha do tempo que foi mandada pra um desses períodos. Agora, vai dar trabalho pra ele... Mas aí a minha pergunta fica. Será que ela programou os períodos ou ela fez aleatoriamente? E por quê? Temos que esperar. E por quê? Aleatório a gente sabe que nunca é, né? Acho que não, né? Mas por quê? Por quê pra aquelas datas? Que passa muito rápido, né? E a gente tá agora aqui, acabamos de assistir, estamos passando a impressão. Não dá pra gente fazer uma análise aí sobre cada datinha daquela. Bom, eu acho que é isso. Não tem muito que falar. Não é, meu amigo. Eu tô vendo aqui, ó. Né? Eles explicam sobre o evento Nexus. Mais uma vez a palavra Nexus aparece, né? Nexus. E aí? Aparece aquele comprimidinho lá na WandaVision. Pois é. O Nexus. Agora, o evento Nexus. Que realmente, nos quadrinhos o evento Nexus. É um evento de... Que causa muito caos, né? Será que o evento Nexus seria a origem de todas as outras coisas? É, não. A palavra do Nexus mesmo? É, o que... Do quadrinho, né? Ali, e também o que dá a gente entender, é que o Nexus é um evento que realmente desestabiliza. Entendeu? É um evento causador de caos, né? Então, né? A Wanda lá causando aquele caos. Agora tá ali também. Também tá retratado aqui nessa série. Vale, 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 vale. Vale ressaltar aqui, né? Pra você ver. Estamos falando agora do evento Nexus, né? Lá na WandaVision fazia um easter egg. Isso. É, aí ó. De repente... Muito bem percebido. Será que os comerciais... Tava tentando nos avisar de alguma coisa? Será que veremos mais explicação nas futuras séries da Marvel falando sobre esses comerciais? Porque eles ficaram muito, né? Não teve aquela explicação. Digamos assim, ficou meio que sem sentido. Apareceu comercial, papo, e já era. Mas deixando o WandaVision... Ok, bora. Tem uma citação do Loki ali que vale a pena a gente dizer. Qual seria essa citação? Ninguém mau é totalmente mau. E ninguém bom é totalmente bom. Isso nos lembra aquele símbolo chinês, o yin-wan, né? Exatamente. E... Ying Yang. Isso. O equilíbrio do bem e o mal. Eu sempre erro. Eu sempre erro as pronúncias, mas é isso aí. É. É esse que mostra ali o próprio equilíbrio. E nós estamos lidando com uma agência que é o equilíbrio. Será que... É o equilíbrio do tempo? Do tempo. Será que ali o Loki quis dizer o seguinte, que ao mesmo tempo que ele gera o caos, será ele que vai trazer o equilíbrio? E aí? Eu acho que ali foi uma dicasinha, porque nós vimos ali do Loki. Sim. Um que aparentemente está do lado do bem, mas nós sabemos que não. Ele deixou claro ali que ele está pelos seus próprios interesses. Quem conhece o Loki é o Loki, né? Ele é trapaceiro. Ele vai usar as artimanhas deles, tanto o lado emocional, quanto o lado carismático, né? Aham. Ele pode até que em certo momento, de fato, realmente ajudar, mas não lá na frente. Ah, o Loki é o Loki, né? O Thorque se engana com ele, a gente não se engana mais. É. Mas, pessoal, eu acho que é isso, né? Vamos deixar aí, vamos começar a especular essa semana, vamos ver aí o que é internet, né? O que o pessoal vai brincar aí? O que o pessoal vai explodir apuramente aí falando sobre tanta coisa para no final, vamos ver se a Marvel vai nos dar aquela rasteira ou se realmente vai ajudar a expandir. Então é isso aí, pessoal. Toda semana nós vamos estar trazendo para vocês um pouquinho mais da nossa impressão do Loki, né? Dessa série. O que a gente vê, a gente vai estar trazendo para você. Não percam os nossos vídeos. Continua aí, seguindo a gente nas redes sociais. E para você não perder os vídeos. Opa, se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho. Continua dando esse joia maravilhoso. E compartilhe. É isso aí, tamo junto. Aqui no nosso canal. Os Cara Geeks. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.